E salve, salve pessoal, eu sou o Rogério Pinheiro, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Estamos começando mais um vlog direto de Orlando, aqui na Flórida Mas hoje eu vou falar de kitnet, é isso mesmo Aqueles que me acompanham há muito tempo, sabem que meu canal falava só de kitnet Meu canal aqui, Rogério Vlog, só falava de kitnet E agora, depois que eu mudei para Orlando, eu comecei a falar do meu dia-a-dia Da minha vida aqui nos Estados Unidos Do Vista B2NW, da empresa que eu trabalho, né? Tratando de visto, de trazer as pessoas legalmente aqui para os Estados Unidos Mas, olha só, olha só só para você entender Eu, quando eu vim para cá, eu já deixei minhas kitnets todas prontinhas, alugadas lá no Brasil E coloquei uma pessoa para tomar conta, né? Das minhas kitnets E vou mostrar aqui para você Olha só como que ficou a minha kitnet Depois que o inquilino Depois que o inquilino É... Eu longe, né? Eu aqui nos Estados Unidos e o inquilino lá no Brasil Depois que ele ficou apenas seis meses no meu prédio novo Meu prédio que eu acabei de entregar para vir para cá em dezembro Então, assim, ficou... Vamos colocar em dezembro? Não, entreguei... Acho que foi em janeiro Então, vamos colocar aí mais ou menos uns oito meses Em oito meses ele saiu agora Olha como ele deixou este prédio aqui Que eu vou colocar aqui para você, ó Viu aí esse prédio? Esse prédio é um prédio novo Totalmente novo Se você voltar um pouquinho aí os outros vídeos mais atrás Você vai ver Você vai ver eu fazendo tudo A fachada, o passo a passo Quantos apartamentos tem tudinho E olha só o que o inquilino fez Nesses anos todos que eu trabalho com kitnet Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso Uma pessoa fazer exatamente o que essa pessoa fez Mas antes de eu mostrar isso para você Espera aí que pediu você inscrever aqui no canal Se você não é inscrito Deixar o seu like Deixar o seu comentário O que você achou desse vídeo, ok? O like é importante para que esse vídeo possa O YouTube entender Que o nosso canal é relevante Nosso assunto Falar da minha vida De kitnet Isso é relevante Então quero pedir para você Deixar o seu like Se inscrever Se você não é inscrito E deixe o seu comentário E eu vou mostrar esse vídeo para você Eu quero ouvir a sua opinião Algerim Aqui é a casa do Do Guilherme E você deixou ele morar De graça Tá vendo aqui, ó Sangue na parede Sangue na parede É Duas buchinhas de maconha Aqui, ó Tá Duas buchinhas de maconha Isso aqui É de guardar maconha também É deles Entendeu? É Acorda a sua parede Tá Só para você ter uma noção aí, ó O que ele deixou para trás Sua parede Tá vendo aí? O seu chão Está desse jeito Tá Seu chão está arranhado Móveis aí, ó Arranhou O chão Tá Arranhou É Mais uma porquera que ele tem aqui Mais Sangue aqui na parede Sujeira aqui Vamos para o seu banheiro O seu banheiro está esse aqui, ó Tá Ó Marca de porta, ó Ó Quebrado, ó Ó Vai ter que trocar tudinho Marca de porta Sua porta, ó Vai ter que trocar Está furada Tá Ó Furada com certeza de faca Isso aqui é faca, ó Ó Isso é faca Isso é faca Isso é faca Tá Ó Por trás da porta também que está Tá Ó Ó Ali onde está a faca Nem tinha visto Estou vendo agora A faca está por cima ali, ó Bom É Aqui está o lugar que toma banho Tá Tá aqui O lugar que toma banho Viu Aqui, ó Esse é o vaso Está igual o vaso de rodoviária Tá Isso aqui é a casa do Guilherme Se você desfile morar de graça Tá Para ajudar É, ó Tá Em cima Rancou Então Vamos para a cozinha Isso aqui, ó Mais uma da parede Outra parede, ó Amigo, tá Tá É Isso aqui é o fogão Se ele falar alguma coisa O fogão que deixou para trás Isso aqui não vale nenhum Não Viu Ó Isso aqui do de lixo Do de lixo E A sua pia Ali Entendeu O cano ali está quebrado Tem que trocar ele Entendeu O cano está quebrado também E Tudo sujo Aqui, ó Sua torneira está quebrada Tá Resumindo, filho Seu prejuízo aqui Se eu sou para você Seu prejuízo aqui Eu vou falar para você Eu estou até com dó Mas É isso aqui, tá bom A porta aqui Eu não consegui abrir a porta ainda Entendeu Mas não achou a chave Então é isso, tá bom No seu chão tem mais coisa Só que Mostrei o básico Só para você ter noção Tá Ah Isso aqui também Isso aqui é faca, ó Furado de faca na parede, ó Ó Ó Furado de faca Que sangue, ó Sangue 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 Tá Isso aqui é furado de faca, ó Furado de faca Furado de faca, ó Cortado de faca É a mesma faca que está no banheiro Que eu te mostrei Tá bom Ó Outro sangue Aqui, ó Sangue Tá bom Aí, aí O que você achou desse vídeo aí? Você viu O que Isso é um caso de polícia Na verdade, né É um caso de polícia É um caso de justiça É E cobrar da justiça É Uma situação como essa E Confesso pra você Que eu não sei nem o que eu vou fazer Eu estou aqui nos Estados Unidos Né Então não sei nem o que eu vou fazer Mas É Uma coisa eu digo pra você Que isso São aquelas pessoas Isso aí Você acabou de ver Isso não é uma regra Esta é a primeira vez Se você olhar Aconteceu outros inquilinos Que me deram prejuízo Mas Nesses anos todos Que eu trabalho com kitnet Aí eu acho que dá uns Cinco anos Seis anos Que eu trabalho com kitnet E é por isso que eu sempre senti As pessoas investirem em kitnet Eu quero dizer uma coisa pra você Essa é a primeira vez Que de fato Eu encontrei uma pessoa Que tem a maldade no coração Porque você colocar pontas de faca Numa porta Né Eu acho que briga de casal Alguma coisa assim Sangue na parede Né É Assim Um apartamento novo Primeiro inquilino do apartamento Olha só Primeiro aluguel Primeiro inquilino O cara pegou apartamento novo E deixou nesse estado É Então assim Só pra você Pra você entender A minha concepção Que eu tenho sobre esse assunto É uma só É uma pessoa Que não tem Deus no coração É uma pessoa Que 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 é mal É o cara é mal Entendeu Porque ele entregar Um apartamento desse Devolver um apartamento Desse jeito É É A esposa A esposa Fazer um negócio desse Com uma coisa que Não É dela Se ela brigou Fiquei sabendo que foi ela Que colocou Deu aquelas pontas de faca No É É Na porta Estragou minha porta de entrada Estragou minha porta do banheiro Estragou minha vidraça Minha vidraça Aquela vidraça linda Que dá pra ver Aí na foto daquele prédio É Estragou minha torneira Quebrou minha pia Meu piso Piso de porcelanato Entendeu E Na verdade Eu vou dizer uma coisa pra você Que eu não tinha falado ainda no vídeo Esse inquilino Na verdade Era uma pessoa Que eu coloquei pra morar De graça lá Eu deixei a pessoa morar de graça Gente Simplesmente Pelo Pelo simples fato De ele Me ajudar A tomar conta Do prédio Igual eu fiz Num outro prédio Kitnet Onde eu tenho Uma outra Meu primeiro prédio Kitnet Então eu coloquei Uma pessoa pra trabalhar De graça Quer dizer Ele ia trabalhar não Ele ia tomar conta E morava de graça Ele só pagava Ele só pagava a água e a luz Que é independente Então ele pagava Olha só O que Essa pessoa fez Então assim Eu só resumo isso Dizendo assim Que é muita maldade No coração As pessoas Perceberem que você Tá longe Eu tô aqui nos Estados Unidos Minhas kitnets lá no Brasil Mas só pra você ter uma ideia O meu outro prédio Os outros inquilinos O outro inquilino Que eu coloquei O outro casal Que eu coloquei lá Pra tomar conta Pô Não tem problema nenhum O cara toma conta De tudo E são E lá são mais kitnets Do que nesse aí E esse é mais novo Do que o de lá Então assim Isso vai da pessoa mesmo Infelizmente Eu confesso pra você Que eu entreguei Nas mãos do Senhor Entreguei nas mãos de Deus Entreguei pra Deus Falei Deus, você me abençoa tanto Você faz tantas coisas boas pra mim Eu tô no lugar que eu queria estar Eu estou aqui com as pessoas Que eu queria estar Eu estou com a minha família Então assim É Não tenho mais o que reclamar Tem que agradecer a Deus A Bíblia fala que nós devemos Dar graça por tudo Por todas as coisas Então algum propósito Tem isso aí Então Eu só vou dar graça Obrigado Deus Por tudo E eu tenho certeza Que Deus vai me recompensar E Esse problema vai ser resolvido O mais rápido possível Então ó Queria só deixar pra você Muita gente me pede Vídeos de kitnets Eu quase não estou fazendo Vídeos de kitnets Mas eu quis mostrar Isso pra vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Se você O que você achou desse vídeo Também o seu comentário Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Partiu Tchau 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 Tchau